Fala meu povo, vou estar fazendo para você aqui a formatação do pendrive Esse pendrive aqui, certo? Para quem quer fazer gameplay e quer salvar, no caso no pendrive, do seu Xbox Tem que ser feita a formatação do pendrive Lembrando que o pendrive tem que ser um pendrive no caso de 3.0 USB 3.0, USB 2.0 não irá funcionar, certo? Vou estar fazendo aqui, ao vivo para vocês agora Espetei o pendrive no computador Já estou aqui com a minha aba do meu computador já aberta Para facilitar Aí você vai localizar aqui o pendrive Clica com o botão direito Clica em formatar Aqui você vai ver o formato que vem neles Geralmente vem em formato FAT32 padrão Você vai clicar aqui em cima e vai alterar para o formato NTFS Que é o formato que pede no seu Xbox Clicou ali, mudou para aquele formato Você somente clica em iniciar Aqui vai aparecer um aviso indicando que se você tiver algum dados salvo no seu pendrive Irá apagar Caso não tenha ou caso também não importe se você for apagar Só clicar em OK E aguardar o prazo para poder fazer a formatação É bem rapidinho Coisa de minutos Pronto Pendrive formatado Clica em OK Eu só vou verificar se ele já está agora no formato desejado Cliquei novamente com o botão direito Clico em formatar E aqui já aparece o formato que ele atualmente está agora Que é o formato que eu preciso NTFS Formato pedido no seu Xbox Vou estar ensinando agora como fazer a gravação Como fazer a instalação desse pendrive lá no Xbox Vamos lá Beleza, muito bem Já com o meu pendrive já formatado Eu vou espetar aqui no meu Xbox O meu Xbox já fez o reconhecimento Vou clicar aqui no botão do Xbox Eu vou lá na minha conta Vou descer até em configurações Vou vir aqui em dispositivo de armazenamento Vou clicar no meu pendrive E vou definir como local de captura Confirmar Agora eu vou sair E vou voltar novamente Aí já está definido como local de captura Beleza? Tem um também que vim aqui em opções Vim aqui em capturar e compartilhar Aqui eu vou deixar nesse formato aqui SDR 4K Mudar Aqui é só isso O seu pendrive está pronto para poder fazer a gravação Vou estar fazendo aqui o teste com você agora Como é que faz a gravação Só clicar aqui ó Iniciar gravação Daí eu posso estar fazendo a minha gameplay aqui E gravando Esse meu pendrive no caso ele é de 32 gigas E ele grava uma hora Então é um tempo bom para poder gravar Sem o pendrive a gente gravava dois minutinhos Um minutinhos Beleza? Se eu ajudei Lembra de compartilhar Dá o like Que ajuda a gente a estar fazendo novos vídeos Para poder estar ajudando aí quem precisa Beleza? Não